Eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Eu duvido muito que outros candidatos olhem para os últimos 20 anos da sua vida e tenham o mesmo orgulho que eu tenho. Tem candidato por aí que passou enganando as pessoas, fazendo fraude, roubando gorjeta de garçom, humilhando caixa de supermercado, que é o Celso Russomano. Tem o Bruno Covas, que governou junto com Dória, deixou a cidade no abandono. Eu tenho orgulho de lutar ao lado das pessoas que mais precisam de moradia. Eu moro na periferia de São Paulo, sou o único de todos os candidatos que vivem a realidade. Não só de ouvir falar, não de, em véspera de eleição, abraçar a criancinha, comer pastel e fazer cara feia na feira. Eu não sou desses. Eu estou na periferia, vivo essa realidade. Isso me dá condições de ser o melhor prefeito para a cidade de São Paulo, porque conheço a realidade e não de ouvir falar. Agora, sobre o movimento social, o movimento sem teto, Pedro, eu quero ter a oportunidade nessa campanha de desfazer fake news. A gente já viu o quanto uma eleição marcada por mentiras foi ruim para o Brasil. Isso aconteceu em 2018. O MTST, nem eu, nunca invadimos a casa de ninguém. Que é essa história, você sabe, né? O Boulos vai invadir casa. Jamais isso aconteceu. Primeiro, é preciso dizer quem são os sem teto, que as pessoas às vezes taxam de vagabundos, terroristas, pessoas que querem tomar o que é dos outros. Esse sem teto, que tem tanto alarde, às vezes é a diarista que trabalha na sua casa, às vezes é o porteiro do seu prédio, às vezes é o motorista do Uber que você pega. São pessoas que trabalham dignamente, mas que mesmo assim, muitas vezes não conseguem ter o dinheiro para morar de forma decente no Brasil. No nosso país, ser trabalhador não quer dizer que você vai ter a garantia de viver com dignidade, de viver bem. O movimento organiza essas pessoas para lutar por moradia digna. E não é invadindo a casa de ninguém. É mapeando imóveis que estão abandonados, que se o poder público cumprisse o seu papel, já deveriam ter sido desapropriados. Isso não sou eu que estou dizendo. Não é a minha opinião. É o Estatuto da Cidade, é o Plano Diretor, são leis. A propriedade tem que cumprir uma função social. Quem ganha com 40 mil imóveis abandonados, só no centro expandido de São Paulo, devendo IPTU a dar com pau, quem é que está ganhando com isso? Nós temos que enfrentar essa máfia da especulação imobiliária, que muitas vezes os governos não enfrentam, porque tem sua campanha eleitoral financiada por essa mesma turma. Eu não tenho rabo preso com eles, eu enfrento essa máfia há 20 anos, e tem o lado, que é o lado do povo que mais precisa, e na Prefeitura vou fazer isso, cumprindo a lei. Obrigado. 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 Obrigado.